Olá, amores! Como vocês estão? Aqui é a Kelly Moraes, facilitadora de consciência. E hoje eu quero gravar um vídeo falando sobre essa necessidade que a gente tem, que eu tenho, que você tem, de querer que as outras pessoas façam e compreendam aquilo que você está fazendo, aquilo que você está aprendendo sobre expansão de consciência em todos os cursos que você já fez, tudo o que você ouve nos vídeos aí do YouTube. E aí você começa a praticar tudo o que você aprende, você começa a ver certos resultados na sua vida. E o que a gente faz é o seguinte, a gente começa a querer fazer com que as pessoas sigam os nossos passos. Façam aquilo que a gente está fazendo e que é bom pra gente. E nos meus grupos, né, eu vejo várias pessoas falando sobre isso. Hoje também surgiu esse comentário lá de uma cliente minha falando que o grupo estava sendo muita contribuição pra ela porque na casa dela ninguém quer saber disso, os amigos dela não querem saber disso, de conversar sobre expansão de consciência e outras coisas, né, física quântica, essas coisas todas. E que ali ela estava então conseguindo interagir com pessoas que pensavam como ela. E eu, eu sei bem como é que é isso porque eu vou contar pra vocês e vou ser muito sincera, assim, até hoje eu faço isso, sabe? Eu tenho uma amiga que ela fica muito brava comigo porque eu fico querendo enfiar coisa na cabeça dela que tipo, meu, ela não quer saber, ela não quer ouvir, sabe? Ela até gosta de ouvir, mas até um certo ponto. Chega num ponto que ela tipo, que é ele, para, 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 eu não quero mais saber disso, sabe? Eu tô cansada disso. E não só ela, como os meus próprios filhos, como vários, várias pessoas na minha vida. E eu tenho aprendido muito isso, eu tenho parado pra perceber muito isso, sabe? Caramba, a gente faz porque nós estamos afim de saber, porque a gente tá num momento de aprender sobre isso. Nós estamos num momento de reverberar isso, sabe? E cada um está no seu momento. Então, como seria a gente começar, sabe, a respeitar essas pessoas, a respeitar o momento delas? Então, quando você se vê nessa situação, como seria você simplesmente observar o que a pessoa tá falando? Observar o como ela pensa, sabe? E só pra não se frustrar com algumas coisas, você só olha e fala assim, tipo, é, ponto de vista interessante que essa pessoa tem esse ponto de vista. Você não precisa nem falar, mas perceba que é só um ponto de vista. É aquilo que ela quer enxergar naquele momento. É aquilo que ela escolhe enxergar naquele momento. São os comportamentos que ela escolhe ter naquele momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entende? Eu sei que a gente tem, dentro de nós, um desejo enorme de que todos expandam, de que todos comecem, de verdade, a olhar pras infinitas possibilidades que existem. Mas cada um tem o seu momento. E com certeza, o momento deles olharem e despertarem para isso, vai chegar. E você só tem que seguir o teu caminho. Quando você fica tentando puxar essas pessoas, na verdade, o que você faz é criar mais resistência nelas. Então, como seria você simplesmente entrar no interessante ponto de vista, que eles têm esse ponto de vista, e trabalhar essa permissão de que eles sejam e ajam da forma que eles acham que eles têm que agir agora. E tá tudo bem. E você não precisa se alinhar e concordar com eles, mas também não precisa resistir e reagir a isso. Simplesmente entre num estado de permissão e diga a ponto de vista interessante que eles têm esse ponto de vista. E tá tudo bem. E sabe como que você vai ser contribuição para essas pessoas? Pegando tudo que você está aprendendo e praticando na tua vida. E você não precisa contar para eles. E aí você pode dizer, só para mim, só por diversão, não conto a ninguém. E aí a sua vida vai começar a mudar, porque vai mudar. E você sabe disso. E aí vai chegar um momento que essa pessoa vai virar para você e vai falar assim, Ei, você está diferente. O que você está fazendo? E aí, neste momento, você vai contar para essa pessoa o que você está fazendo. E antes de contar, você ainda se faça uma outra pergunta. O que essa pessoa pode ouvir de mim agora? Só que você vai acessar isso pela consciência. Então você fica, universo, o que essa pessoa pode ouvir de mim agora? E aí você vai falar só aquilo que ela está pronta para receber de você naquele momento. E assim você vai conseguir ser contribuição para essas pessoas. Entre em permissão, ponto de vista interessante que eles têm esse ponto de vista. Não se alinha nem concorda, não resiste nem reage. Só permita que seja assim. Seja você a mudança que você quer ser no mundo. E quando eles te perguntarem o que você está fazendo, você diz. Mas antes disso, pergunta o que essa pessoa está pronta para receber de mim agora. Eu tenho praticado isso na minha vida, porque eu passo pela mesma situação que vocês. E está funcionando. Está funcionando. Então é isso, amores. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.